Acontece no próximo domingo uma missa na Igreja do Rosário. E eu vim até aqui, na Igreja do Rosário, aqui no distrito do Brejo do Amparo, para conversar com Dom José Moreira. Essa vai ser a primeira celebração depois da restauração da igreja. Dom José, como o senhor recebe nessa primeira celebração? Eu recebo louvando a Deus, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, por a restauração dessa igreja. Então, a primeira missa aqui dentro da Igreja do Rosário, depois da restauração. Que bom estarmos aqui. E já convido a todos para domingo, às 10 horas, aqui na Igreja do Rosário, a Santa Missa, dentro da igreja. Eu não digo uma inauguração, uma entrega, mas a primeira missa aqui dentro, ainda neste ano de 2018. E o motivo de celebrar essa missa aqui, Dom José? É mostrar para a comunidade e como nós mantemos essa igreja aqui, como nós mantemos, tem um custo, tem a luz, tem a água, tem um guarda, como manter a limpeza, como manter. Contanto que eu peço a você, que vem para a missa, traga a sua cadeira, seu banquinho. E se você quer trazer uma cadeira de madeira, para também deixar aqui na igreja uma doação, também estamos abertos a isso aqui. É um pedido que eu faço também, porque a igreja vai ter que manter. E como manter? A diocese não tem condição, a igreja não tem condição. E é você, que é romeiro daqui, que é devoto, que é turista, vem aqui nos ajudar para a manutenção dessa igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a história de Minas Gerais. Nós temos a informação de que no Brés do Amparo não haverá, então, celebração no domingo? Não. A missa do Brés do Amparo vai ser transferida para cá. Então, o coral do Brés do Amparo vai encantar a missa aqui, dentro da igreja, aqui no coral. Vai ser linda a missa. Então, vem você também, mas traz sua cadeira também, traz seu banquinho, porque aqui dentro não tem nenhum banco, nenhuma cadeira. Traga também a sua cadeira e o seu banco. Ok, Dom José. Então, fica aí o convite, né? No domingo, próximo dia 30 de dezembro, você pode vir e pode trazer a sua família também para conhecer a igreja. Traga a sua garrafinha de água e venha participar, venha celebrar esse momento, a missa, a primeira missa dentro da igreja do Rosário. A primeira missa após a restauração.